Pessoal, estamos aqui no Mercado Municipal, com o Gilson encarregado da obra, nosso grande colaborador da CODED. A gente está conferindo aqui as obras que estão acontecendo no lado interno do Mercadão, onde vocês podem ver que já estão sendo trabalhadas as bancas. Essa aqui já está bem avançada, estamos trabalhando também a parte hidráulica, o pessoal já preparando para os cafés que serão aqui. Você pode ver aqui nesse detalhe a parte de trás dos cafés que estarão abertos na área externa aqui do Mercadão. O compromisso do prefeito Marcos Oliva de entregar esses cafés e a fachada do Mercadão na rua Doutor Martiniano até a final de dezembro agora desse ano. É um compromisso que a CODESG juntamente com o prefeito assumiu e vamos entregar. Pode ter certeza que o Mercadão vai estar maravilhoso, lindo, a sua fachada Doutor Martiniano já no mês de dezembro de 2022. E aqui vocês veem lá atrás vários dos nossos colaboradores já trabalhando também nas bancas para adequá-las ao padrão que será utilizado aqui no mercado após a entrega dessa obra completa. Um grande abraço a todos. João Vaz, presidente da CODESG. Obra importante para a Guaratinga Etá é a CODESG que faz.